Música Então, esse painel eu tentei trazer para ele pessoas diferentes Que nós somos diferentes e pessoas de características diferentes Não só física, mas de outros continentes E acho que esse painel significa isso, a união das pessoas Música Ele expandiu a minha cabeça de uma forma sem igual Estar falando sobre sonhos, pintando sobre sonhos E poder girar isso para dentro de uma comunidade E poder expandir esse projeto para outras comunidades Para mim é sensacional O Dream Muro que a gente via sendo um projeto incerto Hoje ele já toma uma proporção gigantesca Música Mas é isso, é conseguir Trazer todo mundo que faz as coisas Que a gente está produzindo Gente que faz música Gente que trabalha com audiovisual Empreendedorismo Grafite Todas essas vertentes criativas que saem de dentro da favela A gente juntar isso E botar todo mundo para trabalhar no mesmo intuito Para ganhar dinheiro Tem muito isso também do coletivo De tentar juntar todo mundo E o IEP Heroes tenta fazer isso também De uma forma mais ampla Mas sim, atingindo o mundo como um todo Música Música E aqui no Muquisto Que estamos também Trabalhando junto com o coletivo 9090 Que já entramos por um lado A valorizar o que já existe Na localidade A Baixada é um lugar que tem Uma diversidade cultural imensa E por outro lado Usando o que já é de valor Que já mobiliza as pessoas Para colocar essa agenda Dentro da boca realmente do povo Para as pessoas saberem E ter isso, aquilo Como uma ferramenta Para vindicar um pouco os direitos E também poder ajudar Os governos locais Para implementar uma agenda Que realmente é prometedor E transformador Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma